Só pra te castigar, não dá saudade, bate e vai te tocar E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu E aí, pessoal Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou voltar no sumiço, sempre te deixo Só pra te castigar, não dá saudade, bate e vai te tocar E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu E aí, pessoal O amor da sua vida, mas perdeu O amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que se amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu E aí, pessoal Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou voltar no sumiço, sempre te deixo E aí, pessoal E aí, pessoal O amor da sua vida, mas perdeu E aí, pessoal E aí, pessoal E aí, pessoal E aí, pessoal O amor da sua vida, mas perdeu E aí, pessoal 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 E aí, pessoal